Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bom? Então, hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês pra fazer trabalho em casa pra ajudar no orçamento. Que tal? Gente, eu selecionei aqui algumas coisas que eu acho que pode ser muito legal pra você fazer em casa. Ah, eu não posso sair de casa, eu tenho serviço de casa, mas sempre tem um tempinho que você fala assim, não, eu preciso de uma graninha, então quem sabe posso te ajudar. Vamos nessa então. Aqui tá aqui, umas coisas que eu achei muito interessante de fazer, são coisas que você pode fazer caseira. O que você faz? Você faz um brigadeiro gostoso? Faz um beijinho? Faz um bolo gostoso? Vende fatia o bolo, faz os brigadeirinhos, coloca numa embalagem bonita e vende o brigadeiro. Todo mundo fala pra você. Coloca o óculos, né? Ai meu Deus, eu esqueci de colocar. Tem que colocar óculos. Também me enxerga. Faz um docinho gostoso? Um brigadeiro? Foi numa embalagem bonita? A turma vai passar de um pro outro, você não precisa nem fazer a propaganda assim em mídia. Vai passar de boca em boca, você vai ver, dá certo. Outra coisa também que tá aqui, que eu achei muito interessante, é pra você que gosta de animaizinhos. Gosta de cachorro? Sua vizinha vai viajar? Não tem com quem deixar o cachorro? Gente, deixa comigo. Você cuida do cachorrinho? Você tem um espaço na sua casa? Você ama animaizinhos? Você cuida por alguns dias, né? E ganha uma graninha. É muito legal. Além de você, pô, você faz o que você gosta. Gosta de animais? É uma boa isso, gostei. Eu é capaz de me apegar ao cachorro e não querer devolver o cachorro. Ah, meu Deus. Outra coisa são vender produtos artesanais. Você faz caneca? Você faz, mexe com biju? É boa de fazer bijuteria? O que você souber fazer de artesanato? Tricô? Crochê? Também. Faz, anuncia de boca em boca, no salão de beleza. Olha, eu faço isso, faço aquilo. Tenho certeza que você também vai conseguir um dinheirinho que você pode fazer em casa. Outra coisa muito legal de fazer é você fazer pela internet. Mexer com o mercado livre, fazer vídeos. Por exemplo, esse canal que eu trabalho, eu preciso da Pamela pra editar pra mim. Porque eu não sei. Então, de repente, você é boa no computador? Pega lá, você fala assim, olha aqui, você trabalha, você faz, trabalha com o canal? Tem alguma coisa que você queira fazer? Poxa, você faz o tapete de crochê? Quer que eu anuncie aqui? Faça uma página pra você? Eu estou falando que eu não sei mexer com isso. Outra pessoa sabe? Também é uma graninha. Você sabe? Fala, deixa que eu faço, fica por tanto. Já. É uma graninha que entra. Você acaba fazendo, ajudando a pessoa e a pessoa te ajudando também. Outra coisa é dar aulas em casa. O que você sabe? Sem inglês? Sem alemão? Sem francês? Gente. Olha, o filho da vizinha não está indo bem no inglês. Ah, mas eu sei. Eu vou dar uma ajuda. Nossa. Vou ajudar. Então, você pega e fala assim, olha, eu ensino. Faço tanto. E isso vai passando de boca em boca. Também é uma coisa muito legal. Um reforço de português. Um reforço de matemática. Você procura fazer o que você... É bom naquilo. Tá bom? E é bom até que dá uma refrescada na cuca, né? Cuidar de criança. Gente. Eu conheço uma pessoa que eu daria a minha filha de olhos fechados. Se eu tivesse... Se a pome ainda fosse bebê. É a Cida. Tô falando de você. Nossa. Tem gente que nasceu pra isso, né? Pra cuidar de criança. É impressionante. Ela cuida sim. Que é uma beleza. Tô fazendo propaganda de você. Ok. Vamos mudar. Porque acho que você tá cuidando agora dos netos, né? Pula essa parte. Mas se você gosta de criança, sabe cuidar de criança, por que não? Pega a criança pra cuidar. O vizinho tem que trabalhar. Alguma coisa assim. O neto. Deixa aqui que eu cuido. Já ganha alguma coisa com isso. E vamos aproveitar, gente, que tá na época do quê? De Páscoa. Sem fazer ovos de Páscoa. Sem fazer bombom. Sem fazer aqueles coelhinhos. Enfeites artesanais com coelhinho. Vai atrás. Mostra. Faça. Gente, faz um kitzinho do que você sabe fazer. Vai na cabeleireira. Vai nos vizinhos. Mostra o que você sabe. Gente, sempre tem alguém que gosta e que compra. E não tem jeito. Aí já te ajuda pra caramba. E é uma coisa que você faz em casa. Não pode sair. Olha. Pega o telefone e liga. Se não, por mídia, por celular, pelo WhatsApp. Olha, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Mostra. Manda foto. A pessoa vem a tua casa e... Te ajuda comprando suas coisinhas. Tá legal? Então tá legal. Gente, eu espero que eu tenha ajudado muito vocês. Essa aqui é poucas ideias de um leque de coisas. Foi só assim, só pra acender uma luzinha. Pra de repente você falar assim. Gente, olha. Eu sei fazer isso. Eu adoro fazer isso aqui. Por que não? Então, de repente, assistindo uma novela. Vendendo a Maria. Manda bala. Faz mesmo. Vai atrás. Vai ser feliz. Tá legal? Então tá legal. Que a semana seja maravilhosa. Seja muito produtiva. Fiquem com Deus. Um beijo. Até terça-feira que vem. Tchau.